Calma! Pessoal! Olha aqui pessoal! Como assim? O problema é que isto é muito sensível ao vento! Muito sensível ao vento! Pessoal! Olha ali dentro! Está para ver? Está para ver? Oh! Gando no espelho! Gando no espelho! Estão a ver softbox! A câmara! Estão a ver a câmara! Estão a ver a câmara! Boi da ficha, não é? Não! Isto é uma bolha! Boi da ficha é um carduma! Olá pessoal! Eu sou Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal! Já nem sei tipo como é que se fazem vídeos! WTF? O que é que anda a fazer da minha vida? E eu estava a pensar! Apá! Tenho que gravar um vídeo! Mas vou gravar um vídeo de quê? E bateu-me aquela nostalgia! De pensar nas cenas quando eu era criança! O que é que eu fazia! O que é que eu gostava de receber! Porque estamos na altura de Natal! Estão aí cais ao ladrar! Se vocês ouvirem! Desculpem-me! Porque eu não consigo controlar este bicho! Cala esse cara! E aí! Eu pensei das coisas que me faziam mais feliz quando eu era miúdo! E das coisas que eu gostava mais de brincar! Porque afinal todos vocês já pediram aquele presente ao pai! E a mãe! Espera aí! E eu recebi alguém da PS4 no Natal! Mas quando eu era mais pequeno! Não existia Playstation! Não existia nada dessas cenas! A primeira console que eu tive foi uma Dreamcast! Mas eu gostava do boé de brincar na rua! Uma coisa que cada vez acontece menos hoje em dia! E uma coisa que eu fazia muito! E gostava muito de brincar quando era mais novo! Era bolas de sabão! E há! Bolas de sabão! Estão a entender? Bolas de sabão! É uma cena boeta simples! Quem é que nunca brincau com uma bola de sabão? Eu já brinquei! Vocês não brincaram! Deviam ter brincado! Mas eu tenho a certeza! Toda a gente que está aí! Quem nasceu no meu tempo! Quem tem 20 anos! Quem tem 10 anos! Quem nasceu ontem! Já sabe que é uma bola de sabão! Toda a gente já teve um contacto com alguma coisa destas! Isto é uma coisa super simples! Isto é simplesmente só sabão! E não vou mostrar a marca! Porque eles não estão a pagar! Eles têm de pagar mesmo! É uma cena que é boeda barata! E divertia-me imenso! Mas a parte mais triste! Era sempre que a bolha arrebentava! Mas isso! Acabou! Isso hoje acabou! E vocês estão a olhar para mim e dizer assim! Como assim Nuno acabou? E há! Eu comprei uma cena que as bolhas de sabão não arrebentam! E vocês estão a dizer! Isso é mentira Nuno! Isto é só o titoli da menela! Olha a peça da menelinha nossa! Não! Esperem aí que eu já vejo! E há pessoal! Eu comprei isto aqui! Isto aqui é o quê? Eu nem sei muito bem como é que isto funciona! Não sei explicar! É uma luva que não deixa as cenas destruírem-se! Isto vem tipo com um apito! Estou brincando! Isto não faz nada! Isto é só para superar e fazer bolas bem grandes! Não tem sabão! Vem com um sabão! Que até é parte do ingrediente mágico! Porque vocês provavelmente se tentarem fazer isto com sabão de casa! Com um RERY ULTRA! Porque eles também não estão a pagar! Não deve funcionar! Mas já! Este também é mais fixe! Não sei o que é que ele tem! E vem com duas luvas! Duas luvas laranjas! Vou fazer também neles bem fixe! É uma luva normal! Luva normal! Que vocês dão uma pipa à carpintaria! Ah! Vou serrar uma arma! Cá são estas luvas e... Mas não! Isto tem uma particularidade diferente! Que é o tecido que é feito! Eu não sei que tecido é! Não! Perguntem! Mas... Vou passar isto aqui em baixo! Eu tenho medo mas é que com o vento não resulte! Mas eu acho que vai resultar na mesma! Tem esta parte aqui! Que é bem interessante! Que é... Fazem bolhas! Calma! Pessoal! 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 Vocês não estão a sentir! Olhem aí! Sendo é que o vento está puxado para aqui! Eu não sei se isto vai funcionar muito bem cá fora! Já estou a achar que não! Uau! Ela pode! Vou fazer a bolha o máximo aqui que consegui! Tem para ela vir para lá! Está o vento está a arrebentar as bolhas! Não pode ser! Esperei tanto tempo para fazer isto ao ar livre! E agora estão-me a dizer que não vai dar! Claro que vai ter de dar! Consegui zilar uma aqui em um ponto pequeno! Pessoal! Olhem aí! Está aqui uma bolha! E a cena é que vocês conseguem brincar com ela! E se ela não fosse uma bolha! Vocês não estão a entender! Vou tentar ir para outro sítio onde esteja! Menos vento! Bora lá! Isto assim não pode ser! Isto assim não tem jeito nenhum! Pensa que vai fazer o vídeo cá fora vai ficar bem fixe! E agora está a bolha da vento e não dá! Não pode ser! Está mais fixe! Calma! Vou buscar agora as bolhas! Já arranjei aqui um suporte para usar o sabão! Vamos lá tentar aqui! Ver se ainda está tanto vento! Acho que não já! Ok! Mais ou menos! Não dá para vos mostrar aqui! Não dá! Está muito vento! Está muito vento! Porquê o inverno? Porquê? Porquê que tu estás a bichatear um gacho? Explica lá! Porquê que estás a fazer isto? Eu não vou desistir! Eu vou-vos mostrar isto a funcionar aqui! Isto é incrível! Bora! Bora para outro sítio! Siga! Vai mesmo ter de ser aqui! Vamos lá brincar com isto agora aqui dentro! Eu não queria ter de fazer isto no meu quarto! E a minha cama está desarrumada para a gente dizer Eu sei! Eu acordei a bocado! Ok! Ok! Mas eu tenho medo de fazer aqui! Porque vocês já viram! Isto não resulta muito bem fazer vídeo lá fora! Pessoal! Vocês fazem a bolha! Olhem isto pessoal! Vocês não estão a entender! Vocês não estão a entender pessoal! Tenho aqui uma bolha de sabão! Vocês estão a ver! E dá para vocês brincarem com ela! Preciso de uma vez mais sabão! O segredo está na quantidade certa de sabão! E também na luva! Sem a luva! Olhem aí! Como assim pessoal! Vocês param! Quanto mais pequena ela fica mais resistente! Mas isso é lógico! Olhem aqui pessoal! Como assim! O problema é que isto é muito excessivo ao vento! Muito excessivo ao vento! Estão se jogando no meu quarto todo! Isto é bem impressionante! Não brinquem comigo! Isto é quase tão satisfatório como tocar nas nuvens! Todos vocês também já sonharam em tocar nas nuvens! Eu vou descobrir! Eu vou descobrir uma nuvem que dá para vocês sentarem em cima dela! Pessoal! Como assim! Muito fixe! Muito fixe! Estamos a jogar a bola com uma bola de sabão! Como assim! Isso é uma bola de sabão! No meu tempo não justi isto! Eu era mais feliz de se me tivessem dado uma cena dessas! Conseguem manusear a bola! Tipo normal! Tipo! Pessoal! Óbvio que ela tem uma resistência! Não é! Ela não é de betão! Não dá para mandar ir ao chão! E ela fica viva! Mas! Se nós tivéssemos uma cena deste material no chão! Eu acho que dava para fazer alguma brincadeira! Olhem aí! O que é tu queres? Isto é demasiado fixe para eu estar a fazer isto sozinho! Eu vou chamar alguém e ver qual é que vai ser a reação dele a ver a primeira vez isto! Porque eu a primeira vez que vi isto fiquei bastante surpreendido! O que é tu queres? Copyrights Die Copyrights Die O que é que queres? Puto, sabes que é isto? É maluco Sabes porque é que isto serve? Isso cheira bem, cheira novo meu Vais montar tu? Vais ser arquiteto Porquê? Não montais? Está aí, está aí a lama, mas eu não mantei, queres montar tu? Tu és boi burro, puto Ora, o moleque como é que eu vou montar softbox? Só lá! Chega aos 10 minutos Eu já não faço essas coisas 10 minutos não... Quer ser o meu... 10 minutos já não é para mim Não o tires para o céu ontem Não caixa aqui Já, agora já a luz Agora vocês vão conseguir ver melhor Agradeço ao Dan Vendo! Vendo! Calça isto, tchau Calça isto, fecha isto, não sei como é que isto Calça isto, tchau Como é que isto? Para de estar a cheirar a minha vela Minha vela cheira bem bem Orei, o Dan Orei, orei Você lhe cheira aí, puto? Eia! Me deixe com isso na cara Olha aí, tu vais arrebentar isto aqui Mas cheira muito bem Estás familiarizado com isto? Eu sei que pensais que isto era uma cornea Para mim não Não vou usar a menina Mas isto faz bolsa bom Porquê que tu não sopras tudo e... Eia! Não funciona, a tua não funciona Não! Faz assim E a bola vai Não, é muito pesada, então não dá Porquê que eu não consigo? Tu tu não dá? Vamos ver Está ensinado, tu tu não dá Passa aí Ah! Ah! Está aí Olha para esta bola perfeita Olha para isto, olha para isto Parece que estamos a jogar ping pong Puto, eu acho que é bom Se te saem Se te saem Destruí esta bola Dá-lhe, dá-lhe É bem fixe! Será que eles não estão a ver isso? É vôleibola, vôleibola Ah! Ah! Ai! Pessoal, é muito fixe! Ó! A sério Mas... Tenta tipo meter na minha mão Só Eu consigo Dá-lhe É muito grande Ai! Pessoal! Ai! Olha ali dentro Está para ver? Está para ver, olha O que é da magia? Oh, ganho no espelho, ganho no espelho Estão a ver softbox, ó A câmara, a câmara! Estou a ver a câmara! Estou a ver a câmara Como assim? Boi da fiche, não é? Não, isso é uma bolha Boi da fiche é um cardume Ora, tenta mover Não é não mover a bolha Assim vai... Já sabia, estou exaltado Não estávamos a ver o ponto de fragilidade, budo Ela estava ali com o ponto de gema Iaiaiaia Estou a vá Vai passar um ao outro Isso é boi da canada, não é? Passar um outro, bora, bora Pessoal, batata quente com molha de sabão É bola quente Digam-me uma cena, se vocês gostarem deste vídeo Deixem-me boi da likes Tipo, quantos likes? Eu agora sabes que estamos precários no YouTube Pessoal, se tivermos 30 mil likes neste vídeo Eu trago mais vídeos com bolhas de sabão Não sei o que é que eu vou fazer Mas eu estive a investigar E ai, boi das cenas que dá para comprar Ou vi dizer que há umas cenas que dá para jogar com a mão Com o massinho Umas cenas que dá para jogar com o pé Com o massinho É muito spoiler, né? Tau, vai, moleque Viste? Eu já percebi, tu não podes fazer assim Tens que passar assim Oh, tau, tau Só podes dar um toque Tau Quer arrebentar, tenho que fazer um desafio Não, puto O desafio do meu amigo da bola de sabão Que arrebentou Na casa Vou sair agora de traiar Traiar Bola de sabão de um milhão Um milhão de águas Gotas Cenas É muito bicho Olha isso Estás a brincar Ai, não deu Falar, estamos aí armados Não, ia começar Agora Agora Um, dois Um, dois, três Eia, boi pesada, pedo Não estás lixado Estás lixado Agora vou passar para ti morrer Puta, eu quero no silêncio podre, puto É Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pessoal digam lá se não é bem interessante vocês poderem brincar com bolhas de sabão, bolas de sabão, como é que tu dizias? Bolhas de sabão, bolas de sabão, como é que tu dizias isso? Bolinhas de sabão E no Brasil, como é que dizias? Oiii Chama-se Jungle Bubbles Ah não, isso é no inglês No inglês não, não No Brasil Gando obsesse Ó, no Brasil se chama-se bolinhas de sabão Olha, sabes como é que se chama no Brasil? No Brasil se chama-se Lucas Só, espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabem não se esqueçam de deixar o vosso like Eu acho que é uma cena bem interessante E há cenas muito mais divertidas que dá para fazer com bolhas de sabão Deixa o vosso like, favorita e partilhem com os vossos amigos as coisas todas Deixem-se os tons aí nos comentários Dê um dos comentários É double na vaga aí, querido Então para o próximo vídeo É.... É... Eeeeeee "-Noojo!" "-Noojo!" E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí